E o lançamento do Play 3 foi um desastre. Então, vamos ficar atentos pro que acontece. Toda vez que a Sony no Play 4, por exemplo, no Play 4 foi bizarro. No Play 4, quando ele foi lançado, o Play 4 e tudo relacionado a ele esgotou. Em todas as lojas dos Estados Unidos. Tudo era o Play 4. Aquela câmera horrorosa. Os DualSense não tinha. Vendeu tudo. Caralho. Esgotou. Eu tinha esquecido. Esgotou tudo o possível imaginário do Playstation quando foi... Como era o nome daquelas piroquinhas? Movie. De um novo movie também. O Dildo. Então, vamos ver. Isso vai ser um negócio importante. Que se eles anunciaram botar pra pré-venda o Play 5 Pro lá e tal e não esgotar, isso aí vai ser um... Vai ser um sinal que a Sony faz tempo que não recebe um sinal desse. Sabe o que é? De que deu errado a letra. E onde é que tá, Dave? Talvez eles nem liguem. Pode ser. Só que isso faz a ação cair. Só que isso faz a ação cair. É, faz a ação cair. Então tem isso aí. Aí eles entram num loop de desespero que nem a Ubi tá agora, né? Nossa, tá, gente. Eu até coloquei no pauta. A Ubisoft tá desesperada, cara. Tá alerta vermelho. Dito isso, amigos, ó. Quem quiser gastar essa bagatela, gaste. Cada um com o teu dinheiro. Quem quer ser bobo, seja. Agora, conselho do Croizão pra você que tá pensando. Tem um Play 3, tem um Play 4. Quer pegar o novo? Vai deslim, cara. Vai deslim tranquilo, 3,5, 3,800. Pega um jogo. Não, não, e peraí, não. Porque tem outra questão. Assina o serviço. É um console bom. E fuja dessa bomba aí. Só não deu jogo ainda. Fuja dessa bomba. E se você tiver dividido, porque eu sei que é foda. E é aí que eu falei, ô Fênix, que a Sony ataca. Vai ter o cara com a síndrome de FOMO que vai cair nessa e vai querer comprar agora. FOMO é foda. Se você tá realmente, porque eu sei como é gostar de uma marca. Eu sei, lança o bagulho novo e eu comprei o Portal. Você quer cara mais idiota do que eu? Isso foi loucura mesmo, cara. Eu comprei o Portal. Foi loucura demais. Eu tenho aquela merda. Não, é isso aí. Então eu fiz isso. Só que eu tenho, graças a Deus, a consciência que não vai. Essa grana eu vendo depois, agora não vai me fazer falta. Mas eu sei que essa grana vai fazer falta pra muita gente. E claro, o cara que quer comprar isso, talvez ele tenha uma grana disponível. Pois é. Agora, se você tá indeciso, espera lançar. Boa. Tá? Veja próximo. Vá alguma loja que esteja rodando. veja um The Last Part 2 pela milésima vez com uma sombra a mais. E aí você decide. Não pega isso agora não, cara. Que você pode se arrepender muito. Muito. O nosso Jean, né? Do Flow. Ele perguntou pra mim no dia que foi anunciado o Play 5 Pro. Ele falou, e aí cara, será que eu compro? Eu não tenho o Play 5, ele só joga PC, né? Mas ele queria um Play 5 porque ele quer um Play 5. Ele falou, será que eu compro o Pro? Falei pra ele, cara, eu não sou a pessoa pra falar porque eu nem jogo tanto no Play 5. Mas eu acho que não. Não. Não compra ele. Compra o normal mesmo ou espera. Às vezes é até melhor esperar a próxima geração porque tem tanto pouco jogo também nessa geração que se você não comprou até hoje não vai fazer uma diferença tão grande pra vocês, sabe? Esse é o conselho mais sábio que vocês deram. Claro. Se a gente conseguir controlar a ansiedade que é o maior mal dos tempos em que vivemos, certo? Imediatismo, fomo. Se você conseguir aguentar, espere. Espere. Pra gente ver o que de melhoria ele realmente vai trazer. A gente tentar ser positivo também, certo? Vamos olhar preço à parte. Vamos olhar o hardware em si. Vamos olhar o produto. A gente vai, galera. E muita gente ouvi comentando isso. Até legal da gente falar agora. É... Ah, mas vocês estão aí reclamando, mas vocês vão pegar. Pessoal, a gente trabalha com isso. Nós somos criadores de conteúdo, somos apresentadores, somos pessoas que trabalham com isso pra trazer pra vocês. Então, sim, claro que existe. Ninguém vai ficar mentindo aqui também. Claro que existe um desejo, uma curiosidade mínimo. No mínimo, uma curiosidade. Existe. É claro que existe. Mas nós trabalhamos com isso. Então, se a gente pega, a gente tá pensando muito mais em... Caramba, como que eu vou criar? Como que eu vou comparar? Preciso capturar? Preciso fazer unboxing? Preciso fazer... É pra conteúdo. Nós, pessoal, trabalhamos com isso. Então, se a Sony não enviar... Inclusive, Sony Playstation Brasil pode enviar que vai ser muito bem-vindo, tá? Pra gente criar conteúdo. Mas se a Sony não enviar, a gente vai ter que ver um jeito de ter acesso a esse produto, a esse aparelho, Playstation 5 Pro, pra gente trazer informação, conteúdo comparativo e dar a nossa opinião sincera pra vocês. É inevitável, pessoal. Mas a gente tem que saber separar as coisas. E outra, mesmo que a gente compre pelo nosso desejo, pelo nosso entretenimento, isso não isenta a gente, não impede a gente de reclamar do preço. Não, mas ainda, você gastou dinheiro, você vai reclamar ainda. A gente pode ter a condição de comprar, seja pra criar conteúdo ou seja pra uso pessoal, pô. Mas a gente pode também reclamar do preço. Ah, tá, eu vou comprar, não vou reclamar do preço. É, pois é. Eu vou comprar, não vou... Não dá, né? O Crotch falou do cara que... Só uma coisa, sei lá, ó, Sony, manda pro Flow Games, eu não quero não. Aliás, eu só preciso uma coisa clara, às vezes rola de loja querer enviar pra gente, pra gente fazer um unboxing e tal, mostrar pra vocês, se depender de mim, eu não vou gastar um centavo com esse console aí, e a dona Sony, se quiser mandar pro Flow Games, pro Flow Games abrir e ir lá, pra mim não precisa mandar nada. O cara que não tem o Play 5, aqui no Brasil e tal, também acho que deveria comprar o Slee e tudo. Agora, se você tem o Play 5, pelo amor de Deus, aí que você não tem gastado o Play 5 Pro. Pelo amor de Deus, nesse momento, de novo, não tem nenhuma justificativa. Ah, se você for muito rico, foda-se, dinheiro você joga na lareira, aí beleza, né? Agora, se você é um cara que, porra, esse dinheiro vai te fazer falta, vai doer e tal, o Play 5 tá bom, cara. O Play 5 tá bom, porque a grande questão... O Play 5 já tá caro, na real. É. Você tem que entender que, também, além de tudo, não depende da Sony. A Sony pode ficar prometendo o que ela quiser com o Play 5 Pro, que se as empresas de videogame que fazem o jogo que você gosta, e não é o PlayStation, por exemplo, a empresa que faz o jogo que você gosta, é a Activision, é a Ubisoft, é a Remed, sei lá, depende delas. depende delas fazer o jogo que vai usar essa merda, e a gente tá vendo que elas não fazem a nada. Então, assim, a Sony pode prometer o que ela quiser, pode botar 8K, 4K, 120 FPS na caixa, e não importa, que se as empresas não estiverem acompanhando, e isso também é responsabilidade dos estúdios, claro, mas das empresas de console, de tá junto com essa galera, e cobrar também, tá entendendo? E tá todo mundo junto, tentando avançar, porque parece que essa geração que a gente não avançou porra nenhuma, parece que a gente ficou congelado no tempo, ah, e agora tem load mais rápido, porra, é isso? É 10 anos pra isso? É, que já era algo, né, há muito tempo no PC, a SSD existe há quanto tempo, né? Demorou pra jogar no console também. Sim! E agora é, olha, agora finalmente 60 frames. Porra, cara, 60 frames? Não, já é, sei lá, a terceira vez que a gente tá ouvindo que agora vai ter 60 frames, né? Realmente, não tem evolução, né? Mas eu nunca senti tão na pele o Fênix, e nunca concordei tanto com ele. É, cara. Porque por uma ótica de quem joga no PC, não, tá lá, é nos luzes. O cara do console tá comemorando 60 FPS, cara? É bizarro, pô. É bizarro, opa. É bizarro, é a palavra pra definir essa comemoração, cara. Puta que pariu, meu irmão. Pra você ver como nós de console somos todos carentes de performar. Nossa, só. É uma época que eu era pra você mostrar esse cross, na época das lives, que era só essas porcaria de console, né? Eu era assim também, ah, pô, pelo amor de Deus, o povo comemorando 60 FPS, eu tô com 140 aqui, povoando. Mas aí, agora, agora eu me fudi. Não, a galera do PC, o Vini Munhoz da redação, o Grande Vinão, PCistas, você deve trocar ideia com ele. O Vini, ele é PCistaço, tá? Ele virou PCista, ele já faz anos, e agora ele é PC assim, ele fala, vem, a água tá quentinha, Mica, vem. Aí ele fala essas coisas aí. Como é que ele fala? A água tá quentinha, vem. Aqui tá quentinha. Que papo é esse, cara? O papo é esse, é de expulsar dos consoles. Mas essa água tá quentinha, você vai entrar na água com ele? É? Cara, ele fica nessa. Porque tá gostoso, quer dizer que tá gostoso, né? Tá gostosinha, que vem aqui. Aí você vai? Ah, se o Felca for, caralho, do nada, o cara puxou um pé, não esperava. Caraca, mané! Não esperava essa. Meu aleatório, meu artista no Felca, cara. Alô, Felca. Foi legal aquele papo, né? É porque ele fez o programa com o Felca, e o Felca entrou na cabeça do Micali. Entrou, cara. Mas era o nosso plano, sabia, Micali? Entrou. Nosso plano, antes de começar a live com o Felca, a gente falou entre nós aqui, o Zero, o Taquete, a gente falou, ó, o Felca vai entrar na mente do Micali. Ele entrou. Porque o Felca fala um monte de coisa maluca. E o Micali, ele vai levar a sério. E foi isso que aconteceu, cara. Foi incrível. Mandou o Felca. Não, e ele assim, ao mesmo tempo, ele é muito gente boa, cara. Ele é muito gente boa. Não, e ele é muito gente boa, cara.